Hoje a WebTV do CREI-RJ está recebendo aqui com muito carinho a engenheira naval Cládice Diniz. A engenheira, ela é conselheira do CREI-RJ, é professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e é coordenadora da Comissão de Educação do CREI-RJ, que é responsável pelo Prêmio CREI-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, e que esse ano está na sua sexta edição. Olá, tudo bem, conselheira? Então, a gente queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente e para o público em geral, qual a importância do sexto Prêmio CREI-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, tanto para o CREI-RJ quanto para a comunidade acadêmica. O sexto Prêmio CREI-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos, de 2017, o tema dele é sobre tecnologia. Então, a questão da importância da tecnologia para a sociedade. E o pessoal acadêmico, os alunos, os cursos abrangidos pelo sistema CONFEACREA, que pode ser cursos de engenharia, cursos de geologia, cursos de geografia e outros, eles têm a oportunidade de mostrar os seus trabalhos nessa área, oferecer para a sociedade os seus melhores trabalhos, as suas melhores pesquisas a respeito desse assunto, da tecnologia. Então, esse canal que a CREI oferece, ele permite essa projeção do conhecimento acadêmico, do ensino médio tecnológico, dos cursos de graduação, dos cursos de mestrado e doutorado, para a sociedade inteira participar e conhecer. E também para o CREI é muito interessante, porque é uma forma de ele se aproximar desse público, que são esse espaço acadêmico, e com isso é uma troca que é uma sinergia para os dois. Bacana. Então, muitos estudantes e algumas escolas também nos perguntam, têm dúvidas de como se dá esse processo, o processo da escolha dos trabalhos. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho. Quem seleciona o trabalho de excelência de cada curso é o curso. Então, o curso, ele é soberano e é uma instância de confiança do CREI. Os cursos são registrados no CREI. Então, eles são um local, um locus de que o CREI, que também é CREI. O curso também tem um pé no CREI, o CREI tem um pé no curso. Então, ele é soberano para decidir o que é um trabalho de excelência na visão dele. Já que ele é registrado, ele tem essa, claro que ele tem essa capacidade, mas também tem essa autonomia de dizer o que é excelência para ele. Em vista disso, o coordenador ou os coordenadores do curso determinam sistemas de avaliação que é interno, que nós não temos, não se metemos na gíria, não se metemos. É uma questão do curso. Aí o curso nos indica, um, o melhor trabalho na avaliação do curso. Então, se todo o edital foi cumprido, esse trabalho indicado é homologado e vai para a premiação. Então, o primeiro momento que um estudante do ensino médio ou de graduação ou de mestrado e doutorado deve fazer é procurar a coordenação do seu curso e dizer que está interessado em que seus trabalhos concorram. E, por sua vez, o curso deve convidar os professores e alunos com os melhores trabalhos também para que concorram, não é? Só um alerta que eu tenho que fazer, mais para os coordenadores de curso, é que leiam cuidadosamente o edital. Porque o edital, ele muda de ano para ano. Então, o edital do sexto prêmio, que nós estamos agora vivenciando, ele foi feito mais ou menos entre março, abril, maio desse ano. O do ano que vem, o próximo prêmio, o oitavo prêmio, será feito também no início do primeiro semestre. E pode ser completamente diferente desse ano. A comissão de educação, ela tem condição de mudar conforme a experiência dela e o que ela achar que é conveniente ser feito. Então, leiam o edital cuidadosamente, está certo? E, em seguida, criem seus sistemas de avaliação e indiquem seus melhores trabalhos. Ótimo, conselheira. Agora, as escolas ou alunos interessados em participar no ano que vem, que talvez ainda não estejam participando, não tiveram oportunidade, como que eles podem proceder? Assim, qual o primeiro passo? O primeiro passo é fazer um excelente trabalho. É porque a premiação do próximo ano se refere aos trabalhos desse ano. Então, se o aluno se sentiu que está com excelente trabalho e o orientador perceber que o seu orientando fez um excelente trabalho, deve procurar a coordenação do seu curso, está certo? E sugerir para que o curso estabeleça um sistema de avaliação e indique esse trabalho para premiação. Também queríamos frisar que os interessados podem acessar o nosso site, o portal do CREA, www.creia-rj.org.br, ou telefonar também, né, aqui para o 2179-2000, procurar a coordenação da Comissão de Educação, ou até mesmo a nossa comunicação, a assessoria do CREA, e para saber mais informações. Muito obrigada, queremos aqui a nossa web TV, CREA-RJ, aqui, agradecer mais uma vez a presença da conselheira Cláudice Diniz, coordenadora da Comissão de Educação, e também dizer que aguarda, né, conselheira, a presença dos premiados no Clube de Engenharia. Dia 7 de dezembro, 18 horas, no Clube de Engenharia, nós estaremos com a solenidade de premiação. Compareçam, né? Compareçam. Obrigada. 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 Obrigada.